O que é que você vai fazer? Olha lá! Liga, liga, liga! Liga, liga, liga! Você vai me seguir no meu filho? Liga, liga, liga! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! O que é que você vai me do? E aí, vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! O que é o que é o que é? Obrigado.